Hoje no Brasil, nós não temos nenhuma lei em vigor no âmbito nacional que regulamente a inteligência artificial. Nós temos projetos de lei. E se esse caso da Flórida, do menino que tirou a própria vida por causa de uma situação relacionada a uma interação com inteligência artificial, acontecesse no território nacional, nós teríamos uma dificuldade gigantesca em debater esse caso. Nos Estados Unidos, tenta-se responsabilizar as empresas responsáveis e produtoras pela IA. Aqui no Brasil, penso que sem a legislação, seria muito difícil nós termos o reconhecimento da responsabilidade dessa empresa. Por isso que a regulamentação é urgente e necessária, porque poderá trazer uma previsão legal e segurança jurídica da responsabilidade de todas essas empresas que produzem a IA e podem causar danos emocionais, induzir ao suicídio jovens, crianças, adolescentes e até adultos. Do ponto de vista da responsabilidade penal, seria muito difícil qualquer tipo de aplicação da previsão legal num caso como esse, em que uma máquina, uma inteligência artificial, acaba prejudicando emocionalmente um jovem a ponto dele tirar a própria vida. Por isso, inclusive, eu defendo que nós tenhamos, na questão da IA e na sua regulamentação, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ficaria muito mais fácil, no âmbito penal, responsabilizar tais empresas quando houver crime cometido, como, por exemplo, induzimento ao suicídio, instigação, auxílio ao suicídio. No caso da responsabilidade civil, isso seria uma questão inédita no judiciário. Nós não temos precedente para dizer o que poderia acontecer. Mas nós também não temos lei hoje em vigor para dar segurança jurídica dizendo haveria a responsabilidade da empresa. Talvez, penso, nós nem teríamos, no âmbito civil, responsabilidade alguma reconhecida. Por isso, precisamos mudar as coisas relacionadas a IA aqui para que, com um arcabouço legal em vigor, tenhamos mais segurança para esse mercado evoluir e proteger o usuário, que, sem dúvida nenhuma, é muito importante nessa interação. O Brasil tem lidado com relação às questões de IA, principalmente quando há coleta de dados, treinamento de inteligências artificiais. Isso tem acontecido por uma atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, NPD. Isto porque a LGPD, quando fala de tratamento de dados, isso pode ser robotizado ou automatizado. Mas, como eu disse, a lei não prevê nada com relação à regulamentação de IA em vigor, em âmbito nacional. Então, há uma grande discussão do que seria o ideal. O consenso é que precisamos de alguma lei, precisamos regulamentar. Só assim teremos segurança jurídica. Só assim verificaremos qual plataforma é adequada ao mercado brasileiro. Nessa interação da Flórida, o caso é chocante e assustador. O adolescente conversava com uma inteligência artificial e esta tinha uma linguagem sexualizada, super marginalizada, a ponto de fazer o jovem tirar a própria vida. Uma grande responsável, analisando o caso, seria sim a IA nessa situação. Por isso que essas plataformas que hoje são distribuídas para o mundo inteiro sem muito controle, ao termos regulamentação, poderiam passar num crivo no território nacional. A internet, ela liga e conecta o mundo, mas nem toda plataforma produzida pelo mundo pode ser livremente utilizada por todos os jovens espalhados pelo mundo inteiro. Tem plataforma que não é adequada, tem plataforma que é só para adulto, tem plataforma que nem deve existir. E o debate sobre IA, sem dúvida nenhuma, recairá sobre esse controle do que é adequado ou não para os nossos jovens e para a nossa população. comenta, Tchau, tchau.